Bom dia, gente. Uma paixão de problemas. Como ninguém disse, eu quero dizer, senhoras e senhores, esse contato com família é excepcional. O momento que a gente está vivendo no Brasil é um momento dramático. Se não fosse empresa louca, esporte criativo, para chegar e dizer que queria um pedaço do mundo da Globo, esse valor estaria sendo reduzido agora, porque todo mundo sabe que o mercado está ruim. Flamengo nunca teve dinheiro, nunca teve credibilidade, nunca teve receita recorrente, com constância e consistência, ainda mais com alguém pagando como se fosse um reditor. Flamengo, com nível de credibilidade, de poder que a Globo tem. Então, eu não vou permitir tudo o que foi dito aqui, até porque muito do que foi colocado acabou sendo reforçado, mas eu diria, ainda que seja longo, é que não tem uma mudança de patamar de remuneração e remuneração do Flamengo em relação a valores de 16, que se trouxeram de 19 para 16, como se falou aqui. E ele não contribua a protocar o nosso futuro, na medida que esse valor não cresce. É muito dinheiro para um clube de regata do Flamengo, dizer, não. Então, se o futuro fosse meu, sendo profissional do segmento que eu sou, eu aprovaria esse contrato, sim, porque ele é absolutamente fundamental para a consistência dos próximos oito anos do dia que eu falo. Bom, outro modo. Eu entendo que algumas adequações são possíveis e passíveis de serem feitas aqui. A primeira é, eu sou profissional de conteúdo, de cada três assinantes de PPRU no Brasil, dois vão dar a empresa que eu trabalho. Se o Flamengo tivesse que escolher alguma coisa para ter divisão e qualitária, eu garanto que os senhores que a gente ia ser TV aberta. Quem tem filho, adolescente ou neto aqui, levanta a mão. Eles assistem mais televisão? O iPad, outras tecnologias. A TV aberta está diminuindo a sua importância, o PPRU está ganhando a sua importância. Então, se o Flamengo tivesse que escolher uma bucha de todas essas, o pessoal queria que você não está certíssimo. Eu tenho que escolher a bucha de dividir aquilo que vai diminuir. E garantir o mínimo do que vai aumentar. Isso é absolutamente óbvio, é o que vai acontecer. Eu não tenho nenhuma dúvida. De quebra, o mundo todo vai continuar mudando. Se a gente voltar cinco anos atrás, não tinha o WhatsApp, não tinha o Google com a dimensão que vem, não tinha o Facebook. O mundo está mudando, a minha tecnologia está mudando. Ninguém sabe como vai ser essa comercialização, mas foi colocado aqui, diferentemente do joelho elevativo, de que havia, assim, a previsão de venda do fundo. E a venda desse modelo é uma venda conhecida por revenue share. Se eu pudesse mal comparar, é como um contrato com o HBO e com o Telecine, onde você tira os impostos e você divide a receita. E isso é importante para o Flamengo. Tem pegadinhas nesse contrato que eu queria alertar os senhores, e que eu acho que é importante de a gente levar em volta. Por exemplo, conteúdo, contrato de conteúdo, bem feito, é contrato em IGP-L. IGP-L está 148, 12% está sendo diferenciado. Isso o Flamengo pode acabar perdendo. E eu estou mostrando uma série histórica aqui de 10 anos para vocês, para que vocês vejam. A área entre as curvas pode gerar, nos próximos 10 anos, se repetindo isso aqui, alguma coisa com o aumento de mais de 5% dessa receita total do Flamengo. Foi muito bem colocado pelo conselheiro que falou aqui antes, que é o valor de mais ou menos 1 milhão. Você quer ter 4 ou 5 milhões de 4 ou 5 por cento, dá 50 milhões, então isso é uma consideração de ajuste para o crédito. Acordo está ciente. Todos os contratos de conteúdo no mercado brasileiro têm um índice de reajuste, o IGP. Além disso, que no futebol tem a segunda gravação de 100 PCA, que é uma progressão. Todo ano, nos últimos anos, tem que tentar dar uma conta pagadora, mas não conta isso igual disso. O que ela está tudo? E outra das equações que eu acho fundamentais, que é o seguinte, o Flamengo, no balanço periante, ele precisa de recorrência e receita, ele precisa ter receitas mais fortes no primeiro semestre, porque a despesa financeira do Flamengo está concentrada pela distribuição desenvolvida e receita ao longo do ano. Então, ganhar o mesmo dinheiro ao longo do ano, que é o que ela está fazendo. O Flamengo tem proteção financeira, que nenhum clube, o tempo todo, ganha mais dinheiro que o Flamengo. Mas, se eu concluo, que não assinou aqui, pedir para entrar, ele pode, no determinado ano, ganhar mais dinheiro de nuvens do que o Flamengo. Porque ele deixou para mais tarde, para assinar com a clube. A consideração que eu faço, e eu vou explicar depois quanto eu acho que isso vai acontecer, é de que, em qualquer ano, seja no portal ou seja em qualquer ano, o Flamengo não possa, seja por Lula, seja por remuneração do PP Rio, ganhar menos que em qualquer outro clube. Não pode chegar, de repente, o clube dos grandes que assinou, o Palmeiras, agora vou entrar, ele ganhar 120 milhões no ano de luros. Se ele ganhar mais do que o Flamengo naquele ano, o Flamengo devia ganhar mais. E uma coisa que eu julgo importante é o seguinte, gente, é assim, realmente, do ponto de vista matemático, eu vi algumas avaliações de mercado dizendo que o Flamengo não muda de patamar, porque ele vai acabar a ganhar 180 milhões de donos esses anos. O que muda de patamar é o que você faz com as duvas que você vai receber. Pagar a dívida, se você não tem o desconto substancial, não traz nenhum benefício, nem cria nenhum diferencial competitivo para o clube de regalo do Flamengo. A não ser que você tenha uma dívida de 100, porque você consiga pagar 30, você tem 70 de desconto, aí você realmente tem um ganho de valor importante. Do contrário, eu sugiro, em conversas com os profissionais do Flamengo, a estimativa é que a gente feche o CT da base, com um CT da base um ano, que ele custaria alguma coisa como 20 milhões. O que eu queria deixar aqui para a consideração dos senhores, ainda que eu saiba que isso é uma decisão do Conselho de Administração, que essa é uma decisão coletiva que todos nós podemos fazer de criar um Flamengo maior e muito melhor para o futuro. Se nós fecharmos o CT da base, o diferencial que esse contrato da CUP não traz hoje, eu tenho certeza que esse número pode multiplicar por 10 e equivaler no patrimônio de 250 milhões de reais do Flamengo, até 2024. Então, eu vou dizer para os senhores, esse contrato, para o momento que a gente vive no Brasil, ou no futebol, é um contrato absolutamente excepcional, e abrir mão de cada ano desse contrato, significa dizer que o Flamengo está abrindo mão de 185 milhões de reais a ano. 185 milhões de reais foi o que o Flamengo faturou no ano de 2012, aproximadamente. Antes disso, o Flamengo jamais tinha faturado um número desse. Então, numa situação como essa que a gente vive no mercado, o Flamengo abrir mão de um contrato dessa magnitude, seria uma insanidade. Agora, a diferença entre o remédio e o veneno é a nossa. Pegar dinheiro de lucros para ter uma destinação que não considere acabar o CT de base, porque em conversas que nós tivemos, ficou claro que o CT profissional vai estar acabado no final do ano. Então, isso aqui faz com que nós, coletivamente, coloquemos o Flamengo definitivamente no patamar muito assim no que ele tem. Então, essa é uma consideração que eu queria fazer. Se hoje, eu sou profissional disso, se eu tivesse que assinar esse contrato, eu assinava agora, eu furava o meu dedo com sangue, pingava gotas pretas, que eu sou o primeiro, ele diria, vamos em frente com ele. Desde que a gente diga, olha, para quando foi aprovado, o Conselho aprovou, mapeia o custo de pequenas pendências, que quem estiver negociando pelo clube tem autonomia e autoridade para negociar. Muito obrigado, Maldonso. Aplausos